Oi pessoal da internet, bem-vindos ao meu canal, vamos sair com mais um vídeo, um vídeo feito assim ó, sobre equação, conjunto de solução de uma equação de primeiro tempo, vem comigo. Bom, quero saber, o conjunto de solução da equação x sobre 2 igual a menos, menos x mais 4, é? Bom, o que nós temos que fazer aqui? Primeira coisa, quando eu tenho parênteses dentro de uma equação de primeiro grau, é a minha primeira preocupação de tirar esse parênteses. Nesse caso, esse parênteses está, é, um deposto de aquelas sinal de menos, o que que significa? Esse sinal de menos, ele vai mudar o sinal de todos os termos que estão dentro do parênteses. Ok? Então, simplesmente, eu vou repetir a equação sem esse parênteses e alterando esses sinais que estão dentro dele. Por quê? Por causa do menos. É como se eu estivesse falando assim, não tem menos com menos, vai ficar mais, menos com mais vai ficar menos, tá? Ou seja, na prática, o que eu faço? Eu altero o sinal de quinta metros do parênteses. Então, vamos lá. Vou repetir a equação x sobre 2 igual. Aí, eu já não vou repetir esse parênteses, nem com parênteses, assim, os números com o sinal colocado, né? O número e o x com o sinal colocado. Então, o x está negativo, vai ficar positivo. Então, eu vou escrever só x, nem com o sinal. E o 4 está positivo, vou colocar o 4 negativo. Então, a equação agora ficou x sobre 2 igual a x menos 4. Segunda coisa que eu vou fazer. Toda vez que a equação tiver fração, eu vou tirar o NMC. Para acabar com essa fração, eu vou deixar ela de forma linear, tá? Nesse caso aqui, ó, esses números aqui não tem nenhum denominador. Eu posso falar como se eles tivessem esse número sobre 1. Então, o NMC é de 2 e 1, o NMC é de um número. E o número 1 é sempre o próprio número. Portanto, nesse caso, nosso NMC vai ser 2. Aí, o que eu faço? Divido pelo número de baixo e multiplico pelo número de cima. Então, 2 dividido por 2, 1. 1 vezes x, x. Igual a 2 dividido por 1, 2. 2 vezes x, 2x. Menos. Novamente, 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 4, 8. Ok? Bom, tirei o NMC, posso esquecer que ele estava ali. Ficar só com a parte de cima, só com o nomeador, porque o denominador agora ficou comum, tá? Bom, então eu tenho x igual a 2x menos 8. Como que eu resolvo a equação? O que a gente tem que fazer? Vamos lembrar. Antes do sinal de igual, normalmente a gente fica com os termos que tem em igual, então, como x. Depois do igual, os termos independentes, os números sem x. Então, nesse caso aqui, muita comum tem que estar fora, eu vou levar o 2x. Vou levar o 2x para o primeiro elemento. Então, o x vai se manter, o 8 vai se manter, na verdade, o menos 8 vai se manter. E o 2x eu vou levar para o primeiro elemento. Para fazer isso, o que a gente faz com ele? Troca o sinal, tá? Então, eu vou ter. x menos 2x igual a menos 1. Certo? Devei 2x para o primeiro elemento. Por isso, ele ficou menos 2x. Ok? Aí, vamos ver. Vamos lá, ficou x menos 2x igual a menos 1. Vou juntar esses dois. 1x, né? Porque esse x ele está sozinho, é como se tivesse escrito 1 na frente dele. Então, 1x menos 2x, com 1 menos 2, menos 1. Ou seja, menos x, tá? E repito desse lado, menos 1. Então, eu tenho o oposto de x é igual a uma oposta de 8. É menos x igual a menos 8. Eu não quero contar o valor de menos x. Eu quero contar o valor de x. Então, quando isso acontece, simplesmente eu troco o sinal de toda a minha equação. Tá? Por quê? Porque eu não quero falar o negativo de x. Eu quero falar o valor de sempre positivo. Então, trocando o sinal de toda a minha equação. Eu dou ter x igual a 8. Troquei desse lado. Troquei desse lado. Então, aqui, o conjunto de solução da minha equação seria 8. Espero que vocês tenham entendido. Essa é uma questão bem fácil. E aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.